Estamos na parte final do programa de Entra Nossa de Sábado, dia 4 de Março. Obrigada pela sua companhia, espero que gostaram do nosso programa de hoje. Entre em contato connosco, deem-nos o seu feedback sobre o que é que gostava de ver aqui no nosso programa. Para a semana vamos ter nova programação, fresquinha todos os fins de semana aqui de Entra Nossa. E grandes novidades também a acontecer porque estamos a iniciar a celebração dos nossos 30 anos de produção do programa Entra Nossa. Quero desejar a todos um bom fim de semana, em particularmente às senhoras no dia 8 de Março. É o Dia Internacional da Mulher, a todas as mulheres, senhoras, todas as mulheres. Não é a gente que nasce com mulheres. Todas as mulheres, um feliz dia da mulher. Na quarta-feira e para a semana vamos ter um programa dedicado também à mulher. Um beijinho a todos. Bye-bye. Até para a semana, para a maioria de todas as pessoas que estão a ver o programa. E até amanhã para aquelas pessoas que vão estar connosco no Graciosa para reviver, celebrar e animar o inverno do Canadá com música e boas imagens e comida no Graciosa Community Center, celebrando o Festival de Inverno de 2017. Até para a semana. Tchau, 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 tchau.